E aí galera, chega esse violão aqui pra gente dar um restaurado nele, porque a restauração vai ser por completo. Vamos ver como está a situação dessa escala, aqui no lugar da argonzeta também, está estufada, vamos ver o que a gente pode fazer por esse violão. Um violão que eu fiz o samboche aqui ó. O violão está aqui em processo de pintura, não consegui fazer aquelas faixas não, eu tentei fazer umas três vezes, estava furando a tinta e estava tendo que refazer tudo de novo. Não deu certo, mas aí olha o violão como está ficando, muito bonito o violão. E aí 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 Galera, mais um trabalho aqui, concluído aqui, dessa vez aqui na restauração desse violão. Nós colamos algumas partes, refizemos aqui esses cantos aqui. A gente pintou a escala de preto e depois aplicamos novos trastes, arrastilho de osso, tarraxas novas, corda nova. E aí E aí E aí Esse mosaico aqui é um adesivo, porque não tinha nem como escavar mais a madeira aí, que a gente teve que colar até uns reforços aqui por dentro, porque ele estava, estava tipo estourando aqui nessa parte. E aí Esse violão que a cliente quis restaurar, que foi um violão do pai dela, a única lembrança que ela tem do pai dela é esse violão. Assim de coisas que ele deixou, né? Só tem esse violão e ela quis restaurar, né? Para deixar de recordação esse violão. Se trata aqui de um violão tonante, né? Se trata aqui de um violão tonante, né? Se trata aqui de um violão tonante, né? Valeu amigos, obrigado aí por assistir esse vídeo. E aí